Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Nós vamos começar a nossa série de entrevistas hoje com o Ambrósio Bispo de Almeida Neto, que é o agente da Receita Federal e que vai nos falar sobre as questões relativas ao imposto de renda. Bom dia Ambrósio, muito obrigado pela sua presença. Bom dia Francisco, bom dia Fernando, pois não. Ambrósio, eu queria começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo com relação à questão do imposto de renda. Lembrando que o prazo para a entrega da declaração será prorrogado provavelmente até o dia 31 de julho, na dependência do aval da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber de você o seguinte, do ponto de vista da Receita e do ponto de vista do contribuinte, quais são as vantagens e os problemas decorrentes dessa dilatação do prazo, dessa prorrogação da entrega da declaração? Pois não. Bom, a Receita, ela publicou uma instituição normativa, antes dessa decisão do Congresso, que precisa ser ainda confirmada pelo presidente da República, da prorrogação até o dia 31 de julho. Ela fez uma instituição normativa, prorrogando o prazo para 31 de maio. Porque em 31 de maio até dezembro, daria para fazer o parcelamento das cotas do imposto de renda para quem tem imposto a pagar, e até oito cotas, como é tradicionalmente feito. Com a prorrogação para 31 de julho, de acordo com o que está no projeto, na lei que agora precisa ser da sanção do presidente, o número de cotas diminui. Então, aí, ao invés de oito cotas, passa a ser seis cotas, para terminar também em dezembro. Isso para que parte desse rendimento ou desse recurso não ultrapasse o ano-calendário para o próximo ano, em termos de orçamento. Agora, veja, Ambrose, no ano passado, houve esse avanço para o ano seguinte. Porque, no ano passado, a última prestação foi paga em janeiro deste ano. Já houve o avanço. Já houve o avanço. Mas, por influência até do Ministério da Economia, para que não tivesse uma alteração do orçamento, com esse recurso sendo transferido para o ano seguinte, também teve essa consideração de diminuição do número de cotas para ficar dentro do próprio ano que vai ser feito o orçamento. A gente vê que, do ponto de vista técnico, seria conveniente que ficasse no mesmo exercício. Mas, para o contribuinte, isso não é bom, Ambrose, porque o contribuinte perde, deixa de poder pagar o seu imposto em oito parcelas, ele tem que pagar agora, obrigatoriamente, em seis parcelas, o que, obviamente, aumenta o valor mensal. Ou seja, ele ganha dois meses ou três meses de prorrogação, mas, nesses tempos de tantas dificuldades, ele não vai guardar o dinheiro para que pagar dentro desse próprio exercício. Ou seja, essa medida é uma medida que, de alguma forma, ela penaliza, portanto, o contribuinte, não? Depende, porque nem todo mundo faz o parcelamento em até oito cotas. Tem muita gente que prefere fazer o pagamento em uma cota ou duas, não ter muito tempo de fazer o parcelamento. Tem vantagem e desvantagem. Também, com a prorrogação do número de cotas, aumenta o valor que vai ser pago em cada cota da atualização monetária. Por isso que eu falo que nem todo mundo utiliza, efetivamente, pagamento no prazo máximo de oito cotas. Há muita gente, facilita, sem dúvida nenhuma, né? Mas a decisão a respeito da quantidade de cotas, ou se vai permanecer o que a receita fez com oito cotas, ou se vai permanecer aquilo que foi aprovado, que depende da sessão, já não depende só da receita federal. É uma aviação que a gente não pode simplesmente fazer, porque não depende exatamente da receita. Eu até entendo que, em tempos de pandemia, a receita procura dar uma certa condição ao Congresso para que as pessoas possam ter um pouco mais de folga. Mas, se o número de parcelas diminui, também essa vantagem inicial de declarar, ter um pouco mais de tempo para declarar, pode se perder e fica o conflito, porque no ano passado aconteceu isso. Ou seja, avançamos o outro exercício e a última parcela, repito, foi paga em janeiro deste ano. Facilitando e mantendo as oito parcelas, porque eu imagino, Ambrosio, eu não tenho dados sobre isso, mas eu imagino que a maioria dos contribuintes que pagam imposto de renda preferem fazerem até oito vezes, porque realmente não está nada fácil hoje você honrar pagamentos em tão pouco tempo. Fernando, é uma coisa que... Deixa eu... Muita gente acaba antecipando a entrega, mesmo no mês de março a gente já recebeu um número considerado de declarações, com vista também à restrição. Existe um contingente muito grande de cidadão contribuinte que tem direito à restrição. E em qualquer uma das opções que esteja colocada no futuro, seja 31 de maio ou 31 de julho, o lote de restrição começa a ser pago na data que foi fixada inicialmente. Então, em 31 de maio, já tem a fixação do primeiro lote de imposto de renda de restrição, que interessa também a muita gente. Ou seja, a restrição será paga este ano ainda, neste exercício. A restrição começa a ser paga, independente da prorrogação que teve agora pela receita, ou que tenha impulsão da sanção ou não do presidente, ela foi mantida no dia 31 de maio, o primeiro lote. E aí segue normal os lotes, a cada final do mês. Então, assim, seria uma vantagem, porque da mesma forma como tem muita gente que faz pagamento da diferença do imposto de renda, mas a grande maioria dos trabalhadores que têm uma única fonte de renda, normalmente eles têm imposto a restituir, não imposto a pagar. Sim. Fernando de Maria. Bom dia, Ambrósio. Uma dúvida, quem já fez, quem já enviou, e é uma quantidade até razoável de pessoas, que já enviou o seu imposto de renda. Vocês acreditam que com essa dilatação de prazo muita gente vai efetivamente fazer retificação, porque vai ter mais tempo aí para poder analisar efetivamente. A receita espera aí que tenha um número maior aí de pessoas que vão fazer retificações em razão desse prazo maior aí, até porque muita gente às vezes envia só para não pagar a multa, né? Para poder ganhar tempo efetivamente para depois poder dar a declaração mais correta, né? Só acredito que isso possa acontecer? Olha, na nossa avaliação, não. Porque as pessoas que fazem a declaração e antecipam, normalmente já têm as informações necessárias para poder fazer. Algumas vezes a pessoa, ela antecipa, entrega, em maço, né? No intuito de ter a antecipação da restituição quanto antes, né? Mas isso não necessariamente acontece porque esse primeiro lote, por exemplo, ele é destinado às pessoas maiores de 80 anos e idosos, normalmente, né? Então, assim, mesmo que ele antecipe, não tem uma diferença tão grande no prazo da restituição. Quanto à quantidade de restituição, isso, a retificação da declaração, ela pode ser feita independente dentro do prazo da declaração, qual é o prazo da declaração, porque a retificação, ela não tem nenhum custo para o contribuinte, né? E, na verdade, o que acontece? A retificação, normalmente, é originária do processo que a Receita implantou de autorregularização. Então, hoje, quando o contribuinte faz a entrega da declaração, ele tem um extrato completo, que pode ser através do portal ECAR, ou mesmo através do meu imposto de renda, o acesso, ele consegue ver alguns pontos pontos de não conformidade, que o pessoal tem um tipo de malha, e ele pode, antes da ação da fiscalização, promover essa retificação. Então, muitas das retificações, hoje, são provocadas por esse processo de autorregulamentação, que o contribuinte tem, praticamente, uma semana depois que entrega, ele já consegue visualizar e verificar se tem alguma pendência, ou se tem algum ponto de discordância, e fazer essa regularização. Então, eu não acredito, resumindo, eu não acredito que, em função da prorrogação, tem aumento da retificação das declarações, mas, em sim, em função da própria disponibilidade de se verificar o andamento da declaração, e sim, você pode fazer a qualquer momento. Ambrósio, eu queria agora que você nos explicasse, e explicasse aos amigos internautas, sobretudo, a questão da destinação de recursos para as crianças e para os idosos, com relação ao imposto de renda. Como é que funciona esse sistema, e de que maneira as pessoas, os contribuintes, enfim, podem colaborar com essa iniciativa? Perfeito. Bom, a destinação solidária, a destinação do imposto de renda para os fundos da criança e adolescente, também do idosos, ele já é uma prática bastante antiga. O que aconteceu é que, hoje, atualmente, nós temos duas maneiras de fazer essa destinação. Essa destinação, na verdade, é uma doação, mas, diferente da doação que acontece porque você diminuiu o seu patrimônio, no caso da destinação para os fundos da criança e do adolescente, e também para o conceito do idoso, todo mundo ganha. Porque quem faz a destinação, ele diminui o valor do imposto a pagar, se tiver imposto a pagar, ou aumenta o valor da restrição, na mesma proporção. Então, ganha o cidadão, que tem a redução do imposto a pagar, ganha o cidadão, que tem o imposto a restituir, que vai ter o acréscimo desse valor, na sua restrição, ganha os conselhos municipais aqui da nossa região, que fazem um trabalho belíssimo, e com crianças e adolescentes, e também com idosos, e ganha, propriamente, os projetos que vão ser desenvolvidos na nossa região metropolitana. É bem simples. Basta você utilizar a declaração do imposto de renda para fazer essa declaração direta. Existe uma ficha chamada doação diretamente na declaração. Lá você escolhe se vai fazer a doação para o Conselho Municipal da Criança e Adolescente ou para o Conselho Municipal do Idoso. Nós, na Receita, recomendamos fazer os dois, porque os dois merecem o apoio e a solidariedade, esse gesto completo de amor do cidadão. Então, lá na declaração, você escolhe um município, o estado, o município, e o próprio sistema controla quanto você pode fazer de destinação, para que você tenha, efetivamente, esse benefício fiscal de ter redução do imposto de renda ou o aumento do valor da restrição. Existe uma outra forma de fazer a destinação que é durante o ano-calendário. Nesse caso, o contribuinte, o cidadão, tem que procurar o Conselho Municipal da Criança e Adolescente da sua região para poder, efetivamente, fazer os recolhimentos mensal, trimestral, quadrimestral, da forma como ele desejar, contribuindo com os projetos também na nossa região e depois fazer a informação na própria declaração, mas em outra ficha, que é das situações efetuadas diretamente aos conselhos. Então, é muito simples, porque o próprio programa do Imposto de Renda já controla o valor que pode ser efetivamente utilizado como benefício fiscal, tanto para efeito de redução do Imposto de Renda a pagar, como também do Imposto a restituir. E é importante, Francisco, destacar que esse benefício fiscal é só para quem faz a declaração que o pessoal apelida de a declaração completa, que é a declaração com as deduções legais. Então, quem faz a declaração utilizando aquele desconto simplificado do padrão, ele não tem acesso a esse benefício fiscal de ter a redução do imposto a pagar, ou ter o aumento da restituição e contribuir com os seus conselhos da região. Então, só para quem utiliza a declaração com a dedução legal, que são deduções de saúde, ou de instrução, dedição judicial, entre outros, é que pode efetivamente ter acesso a esse benefício fiscal. Muito bem. Só quem faz a declaração completa, portanto, que tem acesso a esses benefícios. Aquele que faz outro tipo de declaração não tem acesso, correto? Exatamente. Mesmo assim, mesmo que essa limitação de só quem tem acesso, só tem o benefício fiscal, quem tem a declaração completa, existe um potencial enorme na nossa região de destinação e, com base nos dados estatísticos da própria receita, às vezes menos de 1% efetivamente foi utilizado como destinação. Então, existe um desconhecimento por parte do cidadão que ele pode efetivamente ter acesso a esse benefício fiscal e contribuir ao mesmo tempo com os projetos e com os conceitos da nossa região. Muito bem. Ficou muito claro. Fernando de Maria. Com essa alteração de prazo, também vai alterar o prazo, por exemplo, para essas contribuições? Ou ele finaliza, por exemplo, a 30 de abril? Pergunto porque algumas datas, por exemplo, pelo menos o que está hoje, com prazo até o final de maio, as pessoas têm que se antecipar para poder ter direito para divisão das parcelas, que seria até 10 de maio, se não me engano. Sobre essas contribuições, as datas também serão alteradas? Eu gostaria também que o senhor explicasse como é que as pessoas que, por acaso, algum dependente recebeu auxílio emergencial, como lançar isso daí, tem que lançar de forma integral, a pessoa tem que avaliar se vale a pena deixar ainda um dependente como ainda que recebeu auxílio emergencial ou a própria pessoa recebeu. A receita, isso tem que ser justificado, é isso? Não tem outra alternativa, é isso? No caso, quem recebeu auxílio emergencial no ano passado? Perfeito. Então, eu vou começar pela prorrogação do prazo que está vigente hoje oficialmente, não vou nem conferar aquela eventual prorrogação para dia 31 de julho porque ela ainda não é realidade, é uma possibilidade. Então, a data que você mencionou a respeito do 10 de maio é para quem faz a opção de fazer o débito automático das parcelas. Então, o que foi prorrogado, o pagamento da primeira cota foi para o dia 31 de maio. Inclusive, para contribuição, as fundos foi para essa data também. Para aquela pessoa que deseja fazer o parcelamento das cotas de imposto de renda, fazer a divisão em cotas, para que ele tenha acesso ao débito automático, ele precisa entregar a declaração até o dia 10 de maio. Isso se ele quiser ter acesso ao débito automático a partir da segunda parcela, porque a primeira parcela é sempre feita até a data final. Se ele quiser e efetivamente tenha o débito automático, então seria 10 de maio. E essa regra já existia, ela só foi prorrogada para o dia 10 de maio, porque prorrogou para o dia 31 de maio a entrega final. Mas isso não significa que se ele perder esse prazo, para dizer, olha, eu entreguei no dia 31 de maio a declaração, eu não tenho acesso ao débito em cotas? Tem. Porque também lá no extrato completo, no extrato completo da declaração, você pode acrescentar que deseja fazer a inclusão das cotas, né, em débito automático e depois você informa o número da conta, a agência, e você tem, a partir, normalmente, do mês subsequente, a inclusão em débito automático das cotas, que é uma maneira de facilitar a vida do contribuinte. Como cada parcela tem um atréscimo da atualização monetária, então muita gente acaba recolhendo o valor sem essa atualização e acaba ficando com o saldo devedor eventualmente a pagar na receita. Então, o débito automático é uma forma de você não se preocupar com essa atualização, porque é feito automaticamente lá pelo sistema da receita quando vai enviar o débito para o débito automático. Existe uma alternativa que o contribuinte pode fazer também, que hoje o programa da receita, ele permite atualizar a porta de imposto de renda. Então, muita gente deixava em débito automático pela facilidade de não se preocupar em fazer o cálculo. Mas a própria declaração permite que ao recortar o calcular, emitir a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, parcela, sétima ou oitava, ele faz automaticamente o cálculo da atualização monetária. Lembra que pagar e cota não tem, a Crespo não tem multa, mas tem atualização monetária por conta do parcelamento. Na segunda parte, sobre quem recebeu o auxílio emergencial, não é? Você me mostrou isso? Sim, sim. Exato. Então, é uma das novidades da declaração de imposto de renda de 2001, que foi acrescentada, sempre tem novidades na maneira de facilitar o trabalho do contribuinte no programa, mas essa é uma novidade que vai atingir mais gente e seria normalmente de esperar que fizesse a declaração. Então, existe a obrigação de se fazer a entrega da declaração para quem teve o auxílio, recebeu auxílio emergencial e recebeu rendimentos tributários de R$ 22.847,00 e R$ 76,00. Então, as pessoas, nessa situação, recebeu auxílio emergencial e teve rendimento acima de R$ 22.847,00 e R$ 76,00, estão obrigados a fazer o entrega da declaração. E, eventualmente, a prova de declaração vai identificar se a pessoa está sujeita ou não a fazer a devolução dessa importância que foi recebida a título de auxílio emergencial. Agora, quanto a pessoa ter na sua declaração os dependentes, as normas da legislação que votaram em vigor permite que o cidadão faça a declaração em conjunto ou separadamente. E ele que decide se ele fizer a declaração em conjunto com os seus dependentes, então, os rendimentos e toda a parte de despesas que ele tem, saúde, despesas de construção e outras, ele pode fazer aproveitamento. Se ele fizer a declaração separada, agora, ele não vai poder utilizar os dados nem o rendimento nem as despesas relacionadas a esse dependente. Então, a decisão é do contribuinte se ele vai fazer a declaração em conjunto ou a declaração em separada. Normalmente, a gente aconselha na área de atendimento que a pessoa faça uma simulação fazendo a primeira declaração com o dependente com todas as suas receitas que teve o dependente, com todas as deduções que tem dentro da legislação e depois faça uma simulação sem esse dependente, sem esse rendimento dependente e sem também as deduções a que teria direito se fizer a declaração em conjunto. Então, a decisão é do contribuinte e a Receita deixa aberta essa decisão para o contribuinte. Muito bem, Ambrósio, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui no Manhã de Notícias, no Jornal Enfoque, seus esclarecimentos muito importantes para os nossos amigos internautas, contribuintes da Receita e, pronto, tem que prestar contas se é que já não fizeram com o leão. Está certo? Proximamente, lembrando que agora, se ficar a prorrogação, serão apenas seis parcelas para aqueles que têm imposto a pagar. É o que está previsto, não é, Ambrósio? Muito obrigado, Ambrósio, pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a disponibilidade do canal para que a gente pudesse esclarecer dúvidas. E nós, na Receita Federal, estamos à disposição não só para esclarecer dúvidas a respeito da própria declaração, como eventuais dúvidas relacionadas à destinação solidária, que é uma das campanhas que a Receita faz também para aumentar esses projetos sociais na nossa região, principalmente. Dá maior importância a essa destinação solidária e seria importante que todos os nossos amigos internautas participassem, colaborassem, contribuíssem com as crianças e com os idosos do nosso município. E essas dúvidas têm que ser esclarecidas virtualmente, não é, Ambrósio? Porque o atendimento na Receita ainda não é presencial, não voltou ainda a ser presencial. Algumas unidades estão com atendimento presencial, mas bastante restrito, porque existe um número restrito de pessoas que podem efetivamente acessar, e por conta dos protocolos também, que obrigatoriamente diminuem a presença de pessoas dentro das unidades de acordo com o tamanho. Então, hoje, tem uns canais de atendimento virtuais, seu próprio e-mail, na página da Receita Federal, tem um e-mail para fazer o contato, e tem várias novidades para os contribuintes também, como, por exemplo, o atendimento CPF, via Telegram, que você baixa o aplicativo, usa o robô, e ele faz todo o serviço para você, como se estivesse lá com um atendente, e quando não, inclusive, ele já encaminha automaticamente para a área da Receita Federal, que vai tratar aquele pedido. Então, tem muitas novidades, nós estamos à disposição para sempre fazer essas divulgações, que às vezes não chegam ao público, e é de interesse do público. Isso me permite, Francisco, vou fazer uma sugestão aqui, a gente não combinou nada, mas, assim, fazer uma sugestão, que, assim, existe um trabalho muito bonito, como eu falei, dos conceitos municipais da criança e adolescente na nossa região metropolitana, especificamente em Santos, mas também em toda a nossa região, que vai de Betiola, até pelo menos Peruíbe, ali nessa região. Então, eu faço uma sugestão para que, se fosse possível, vocês entrassem em contato com esses conselheiros representantes, para que eles mesmos pudessem apresentar esse trabalho que está sendo feito na região. Esses trabalhos na área ambiental, na área de prevenção ao trabalho infantil, na área de prevenção à educação, na área de educação antirracista, de prevenção ao suicídio, tudo isso feito com dinheiro a partir dos fundos da criança e adolescente e dos projetos que são desenvolvidos na região. Então, fica a minha sugestão para que essas pessoas, também os conselheiros, pudessem divulgar efetivamente as ações. E isso é que aumenta e que estimula essa destinação para as pessoas, saber que o dinheiro está sendo bem aplicado na nossa região. Fica a sugestão. Muito bem. Devidamente anotado aqui pelo Fernando de Maria, que é ao nosso lado, colega e produtor também do programa Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Ambrojo, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.